Bom pessoal, estou aqui logado no painel administrativo do nosso sistema para que a gente inicie a moderação de comentários. Vamos acessar aqui então o moderar. Eu vou na página 2 dos meus comentários, porque eu tenho um comentário aqui que tem 3 respostas. Aconselho vocês que façam o sample com respostas também para que a gente possa debugar todo o sistema. Quando eu entro aqui eu já tenho a minha modal de moderar comentário aberta. Então o primeiro passo é a gente trabalhar os efeitos aqui dessa janela e fazer aí toda a parte de carregamento via JAX, tudo certinho. Dreamweaver novamente, eu quero que vocês abram aí o arquivo dentro da pasta admin, pasta comentários, moderar.php. Abram também dentro da pasta CSS o pages.css, dentro da pastinha jsc o seu controller.js.php e também abram o switch painel.php, que são todos os arquivos que a gente vai manipular. A gente já fica com todos eles abertos aqui, também mantive os arquivos da aula passada abertos para que eu possa consultar alguma coisa na parte de disparo de e-mails e tudo mais. Vamos lá então pessoal, eu estou aqui na linha 112, a gente tem a JAX Moderate, a nossa janela modal. A primeira coisa que a gente vai fazer é poder fechar, mas antes disso eu vou trabalhar aqui algumas coisas no CSS para que a gente vá progredindo corretamente. Então a gente tem que vir aqui e ocultar a imagem de load, o primeiro passo é esse. Essa imagem está aqui dentro da JAX Moderate com uma classe load com, vou dar um ctrl c, pages.css, na linha 209 você tem o JAX Moderate, que é o style referente a essa div. Na linha 227 aqui eu tenho o flow to write e eu vou passar o display noni na minha load com, que é a imagenzinha ali. F5 para atualizar, é isso aí. Já podemos trabalhar agora o efeito para ocultar essa janela. A gente tem lá no moderar.php a classe jcloseModeral, mas eu quero passar tudo isso aqui para dentro do JAX. Então a gente vai ter que trabalhar sempre aqui com manipulação de DOM. Primeira coisa aqui, eu vou vir aqui, vou dar 3x e vou passar tudo para dentro do PHP para ficar mais fácil a gente manipular depois. Então 3x aqui, pego a load com, jogo para lá, pego aqui o fechar, vou jogar lá dentro também e vou pegar aqui o div class, comento com, jogando aqui também. Beleza? Lá embaixo a gente tem 2 divs também fora do PHP. Vou dar mais 2x, posso separar um pouquinho aqui e passo também essas 2 divs aqui para dentro. Vai ficar tudo dentro do PHP, depois a gente só joga isso aí lá para o nosso painel.php. Tudo certo aí? Posso selecionar esse código, voltar 1 e deletar isso aqui para a gente visualizar melhor. Mesma coisa vai acontecer, não alterei nada, apenas passei para dentro do PHP. A gente já vai fazer o fechamento agora. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro e vou abrir um script para a gente poder debugar mais fácil do type text javascript. Depois a gente passa isso aqui para dentro do nosso controller. Lembrando que, como a gente vai trabalhar com actions, o controller.js tem uma var chamada url que pega o switch barra painel.php. Vou dar um control C aqui, moderar.php e vou jogar essa var aqui. Essa var vai parar de funcionar, porque a gente está dentro da pasta comentários, correto? Então, a gente tem que sair da comentários para entrar na switch. Vou dar aqui um ponto, ponto, barra. Essa parte aqui a gente não vai levar junto para o nosso código, porque quando a gente passar para o controle, ele vai utilizar essa variável aqui. Moderar novamente, para que isso aqui funcione, eu tenho que instanciar o jQuery. Então, abro o cifrão, function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, ponto e vírgula. E o nosso código vai ficar aqui dentro, dentro do nosso jQuery. Agora, o seguinte, a gente tem aqui a JAX Moderate e dentro dela a gente tem a Close Moderal. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou instanciar primeiramente o fecha modal de edição. Já posso encapsular aqui a minha classe, a JAX Moderate. E dentro dela, a gente vai manipular o ON passando o clique para fechar a nossa janela no jCloseModeral. Control C aqui, ponto, jCloseModeral, vírgula, function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, finalizo a minha instrução. Primeira coisa, dou um return false. E se você quiser testar se o JAX está interagindo corretamente, passa um alert e um fechar aqui para você debugar. Vamos lá? F5 para atualizar, cliquei em fechar, fechar. Debugando corretamente, é isso que eu preciso. Agora, pessoal, quando a gente fizer esse fechamento, eu vou limpar essa div toda para que quando eu carregar novamente ela venha com novos dados. Vou criar aqui uma var modal que será igual à nossa JAX Moderate. Não posso pegar o this, porque o this é referente ao jClose, ok? Passei aqui a JAX Moderate, então. Primeira coisa aqui, modal.empt. Faço a limpeza. F5 para atualizar, cliquei em fechar, limpou aí o conteúdo da minha JAX Moderate. Antes de fazer isso, a gente tem que manipular os efeitos para que isso aqui fique oculto, correto? Vou comentar isso aqui, então. Entramos novamente aqui. Modal.find. Abro, fecho e pego o comment.com, que é o conteúdo interno, e vou passar aqui o .fadeout com o slow. Finalizei minha instrução, agora quando eu clicar ele já tem que fechar a minha modal. É isso aí. Depois disso aqui, dentro do callback, vírgula, function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a modal novamente, .fadeout, e vou passar um fast, ok? Dentro do callback, vírgula, function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, e agora sim eu passo o modal.empt. Depois que ocultar todos os meus elementos, é que ele vai fazer a limpeza do HTML. Beleza, pessoal? Vamos testar? F5 para atualizar, cliquei em fechar, sumiu tudo, e ele já vai vir limpinho lá no final. O fechar modal está pronto, agora a gente tem que abrir a janela para passar a edição. Essa abertura vai funcionar aqui nesses botãozinhos, então a gente tem editar, deletar, ocultar comentário. E quando estiver em moderação, o botão vai mudar para aceitar comentário, beleza? Tendo esse conceito, vamos já criar aqui o comentário, abre modal de edição, e para a gente fazer a abertura, a gente vai ter que pegar um botãozinho que tem aqui dentro, esse botãozinho tem uma classe editar. Essa lógica é feita tanto no comentário principal, quanto nos subcomentários, então a gente vai utilizar uma função só para abrir. Esse editar possui um id com o id do comentário, e a gente dispara ação na classe dele. Para me prevenir que a ação seja nesse editar mesmo, eu vou pegar a div principal, que é a div class CommentManage, que ela envolve todo o meu conteúdo fechando aqui abaixo, e vou dar um find no editar. Então, vou vir aqui, vou encapsular a nossa .commentManage.editar.click, passo o meu function, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves, e é isso aí que eu preciso. Quando eu clicar aqui, eu tenho que ter o id do comentário. Então, var com id será igual a this.attr, e vou pegar aqui o id. Já vou dar aqui também um return false, e vou dar um alert para a gente debugar-se com o id. Tá, pessoal? Com o id aqui, só para a gente ver se está pegando corretamente aí, individual. F5 para atualizar, vou fechar aqui a janela novamente, cliquei lá, 98, aqui a gente tem o 99, aqui a gente vai ter o 100, e aqui 129. Tudo certo, então? A gente já pode fazer aqui o efeito de abertura, mas para isso, antes, vamos programar aqui para que a div não venha, para que a modal não venha aí aparecendo, correto? Então, vou fazer o seguinte, vou descer aqui novamente, e vou pegar todo o nosso PHP, menos as tags, tá, pessoal? Apenas o código interno é o PHP, vou dar um Ctrl-X, vou remover agora todo o conteúdo aqui da Jax Moderate, deixando apenas a div aqui no nosso HTML para a gente poder manipular o conteúdo, tá? Ctrl-S para salvar, painel.php. Aqui na linha 325 do painel.php, a gente inicia as categorias, está logo depois dos posts. Então, vou vir aqui acima, 1, 2, 3, case novamente, 2 pontos, passo o meu break, ponto e vírgula, tá? E vou passar todo o meu código PHP aqui para dentro. Vamos só dar uma organizada nele, vou dar aqui, Shift-Tab, Tab-Tab para organizar. Aqui eu vou ter o seguinte, com underline load modal, ok? Essa é a nossa ação. E já vou passar aqui, ó, inicia comentários, carrega modal. Beleza, pessoal. Com underline load modal é a nossa ação, volto ao moderar.php, vou comentar aqui a ação para deixar pronto também, para a gente poder fazer. F5 para atualizar, está aí, ó, veio apenas o fundo agora. O que eu vou fazer? Pages.css, Ajax Moderate, já vou dar aqui um display none. E aqui no Content-Con, eu também vou dar um display none, para a gente poder manipular efeito e trazer aí a box um pouco mais lenta, com carregamento, tá? Então, none também, ok. F5 de novo, tudo certinho agora. Quando a gente clicar no botão agora, a gente tem que fazer a abertura dessa modal, correto? Volto aqui no moderar.php e já vou fazer o post aqui, tá, pessoal? Já vou postar. Então, eu entro aqui, ó, cifrão, post, vou passar aqui a nossa URL, vírgula, abro chaves, vou ter a ação, dois pontos, abro, fecho, vírgula, vou ter também aqui o com, que vai receber o com id, vírgula, function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, finalizo minha instrução. A nossa ação aqui, eu acho que eu deletei ela, deixa eu pegar de novo lá, painel, é a com underline load modal, moderar.php, tá aqui a minha ação, tá, com o edit já está certinho, aqui eu vou fazer o seguinte, modal edit, que é o que a gente está retornando, ctrl-c, vou baixar a minha lógica aqui para ficar certinho, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa ajax moderate e vou jogar o html, então eu já vou criar aqui, novamente, a variável para a gente poder manipular certinho. Deixa eu só pegar ela aqui, então, ctrl-c, passo ela aqui, ctrl-v, tá, ajax moderate é a nossa variável, modal.html vai receber o modal edit. Recebendo o html, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar os fades, né, pessoal? Então, antes de passar o html, eu vou pegar agora aqui a ajax moderate de novo, e vou dar o fade in, então, modal.fade in, e vou passar aqui um fast, vírgula, function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, finalizo minha instrução. Aqui, eu pego isso aqui agora, ctrl-x, e vou passar aqui dentro do this, this.html, receber o edit. Só que lembrando que, no pages.css, a gente ocultou a content com, tá, ctrl-c novamente, volto aqui no moderar, depois que fez isso, novamente, eu passo aqui um this, ponto find, abro, fecho, pego lá a nossa content com, ponto fade in, e vou passar aqui um slow, ponto e vírgula para finalizar. F5 para atualizar, vamos clicar lá em editar, carregou aqui um 404, pessoal. Deixa eu tirar esse ponto, ponto back aqui, do switch, F5 novamente, a gente está no carry string, então, não precisa voltar a pasta, vou lá clicar em carregar, está aí a box, não alimentada, tá, pessoal, porque os dados que eu tinha alimentado com ela, estava pegando aqui diretamente da página moderar. Se você for ver aqui no painel.php, está ali com comentário, tem o str replace com comentário, tá, então, a gente tem que fazer a leitura novamente, só que de acordo com o ID passado. Vamos voltar aqui no moderar.php, feito isso, a gente tem que manipular direito esses efeitos, para que venha certinho essa abertura de box, ele passa o HTML e depois faça aí a apresentação. Então, passou o HTML, o HTML não tem callback, o que eu vou fazer? Em vez de receber diretamente o find aqui, eu vou passar um kill, vou passar uma carry aqui. Então, this.kill function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, finalizo minha instrução, tá, pego isso aqui agora, ctrl x, ctrl v. Então, primeiramente ele passa o HTML, depois ele vai apresentar para a gente a box. E aí, por final, eu pego this novamente aqui, .dequeal, tá, para finalizar a carry, ele poder voltar para o nosso efeito. Vou deletar aqui, F5 para atualizar, cliquei em abrir, está aí o efeito, cliquei em fechar, beleza. Vamos aqui embaixo, abriu, ok, fechar. Agora, o próximo passo é a gente ir lá para o nosso painel.php para fazer essa consulta através desse ID passado, ok?